Tudo aconteceu por volta das seis da tarde desta segunda-feira, em Azeitão, quando uma mulher com cerca de 40 anos foi vítima de carjacking. O marido da vítima assistiu a tudo. Estava à porta de casa quando foi surpreendida com a chegada de três homens que, com recurso a uma arma de fogo, conseguiram apoderar-se do carro desta mulher e fugiram do local. O alerta foi dado às autoridades. Na noite de segunda-feira, a GNR colocou uma patrulha no local que tentou encontrar o carro roubado. Ao que a CMTV conseguiu apurar, dois dos três suspeitos são de nacionalidade brasileira. Uma hora depois do crime, o carro foi visto a circular na avenida principal de Quinta do Conde, em Sesimbra. As autoridades tentam localizar a viatura, um Range Rover com sistema GPS, para que seja possível devolver aos proprietários. As vítimas não sofreram qualquer tipo de ferimentos, mas não ganharam para o susto.